Para dizer fora Bolsonaro e toda sua corja, fora esse genocida mau caráter que está fazendo com que a gente retroceda tantos os nossos direitos, mas não estamos aqui para nos calar, estamos colocando a PL 490 que está tirando os direitos das nossas terras indígenas. Nós estamos aqui juntos para nos fortalecer e dizer que não vamos nos culpar a nenhum tipo de genocida, nenhum tipo de nazista, nenhum tipo de retroceder os nossos direitos que temos através da Constituição de 1988 e as leis imperacionais que nos regem. O povo brasileiro diga não a tudo isso, estão pessoas morrendo de fome dentro das periferias, não tem o que comer, a saúde está negligenciada. Nós, povos indígenas dentro do contexto urbano, não tivemos direito à vacinação que foi nos dada pelo ministro Barroso, porque o prefeito João Campos não quis dar a nossa vacinação com priorização. Muitos nossos morremos, muitos nossos fomos contaminados e estamos sem condições de sobrevivência. E junto conosco também vários povos e comunidades tradicionais. Não vamos nos calar não, por mais que querem tirar, nos apagar, estamos aqui para dizer que existimos. E juntos com vocês estamos para fortalecer toda essa luta e dizer que de mãos dadas vamos seguir juntos, sempre juntos. E não vamos nos culpar a ninguém que queira tirar os nossos direitos e dizer não, fora Bolsonaro, não ao marco temporal, não ao machismo, não à luta de violência contra todos os que é inflexos, heterossexuais, a todos esses que têm direito, direito garantido por ser humano. E vamos, e vamos à luta, gente, nós estamos aqui junto com vocês e não vamos nos culpar porque estamos aqui há mais de 500 anos lutando e só o nosso sangue escorrendo. Nós estamos aqui para dizer a vocês que vocês não estão sozinhos e sabemos que nós também não estamos. Vamos dizer não a todos esses cobertos que querem nos apagar e nos divisibilizar, porque nós resistimos, resistimos e avançaremos sempre, todos juntos. Obrigado, gratidão, gente. Aê! Aê!